Olá, meus adaptadores de tomada de três pinos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Posso Manda Áudio, onde iremos nos divertir escutando histórias de alguns encontros desastrosos dos meus amigos. E na história de hoje, a nossa convidada vai contar sobre aquele momento que você já está ficando com uma pessoa faz um tempo e já estão pegando um certo nível de intimidade e um dia sem querer, assim como quem não quer nada, você mostra o verdadeiro ogro que você é de verdade. Ai, meus amigos e minhas amigas! Poderia ser, por exemplo, aquele momento que o nosso orifício desiste de ser o nosso companheiro e ele cria a vida própria e decide peidar na frente do seu mozão. Na hora que você ia levantar assim do sofá pra buscar uma aguinha, vem um prá! Ih, menina, até então você e o seu orifício eram um time, né? E a gente esperava o quê? Que ia sair da casa do crush pra poder liberar as flatulências que a gente ficou prendendo, segurando durante horas, mas do nada ele abandona a gente, amor. Sim, o orifício ele cria a vida própria e aí o que a gente tem que fazer? Você bota a culpa o quê? Num cachorro, sendo que a pessoa tem de repente um peixe. Ai, que delícia! Quis fazer o barulho do pum de novo, não sei, o podcast é meu, eu quero fazer. Outro exemplo maravilhoso é aquele momento que de repente você e o seu crush estão dando um rolê, aí vocês enchem a cara, ficam animados, você pensa que vai terminar a noite o quê? Safadeando gostoso, mas o seu estômago decide largar a sua mão e fala, Berenice, nós vamos bater! E joga todo o rodízio de japonês pra fora. Vá num jato, enquanto a paixão da sua vida tem que segurar o seu cabelo e recusar suas tentativas de beijos gorfados. Hum, que delícia! E é exatamente sobre essas histórias de constrangimentos que todo mundo passa no início de relacionamento que vamos ouvir hoje, não posso mandar áudio. São aqueles momentos que causam um climão, assim, no começo, mas depois, amor, são uma maravilha. Porque aí, enfim, a intimidade chega e você pode usar a sua camiseta da gincana da escola de 20 anos atrás com shorts furado em paz. Não é maravilhoso? O áudio de hoje é de uma mulher maravilhosa, que é sensacional sendo cantora, atriz e apresentadora. Amor, é a rainha do Pará. Ela coa café na calcinha só pra te conquistar. Gabi Amarantos! Bom, meu date flopado. Na verdade, não foi bem um date, foi a primeira viagem do casal, sabe? Aquele casal que se conhece há pouquíssimo tempo, acho que nós tínhamos duas semanas de namoro. E aí você vai fazer aquela viagem sem saber direito como é que vai rolar essa parada. Posso mandar áudio? E o nome do episódio é... Na saúde e na doença, no camarão e na cachaça. Ele foi me acompanhar num show na cidade de Afuá. É uma cidade que fica no interior do Pará. É uma cidade linda, gente. Sério, dei um Google, porque essa cidade, ela é toda coloridinha. As casas são a coisa mais fofa. E ela só tem 10% da cidade que é sob concreto. A cidade, 90%, as pessoas se locomovem através de pontes. Então, não tem transporte motorizado. Você vai andar, caminhar, ou você vai de bicicleta. Então, o táxi lá é bicitaxi. A ambulância é bicilância. É uma coisa muito fofa essa cidade. Meu Deus, que fofura que deve ser essa cidade. É isso eu não tenho dúvidas, amor. A única coisa que eu consigo pensar é que todos os habitantes devem o quê? Ter as pernas da Graciane Barbosa, né? Porque é tudo andando. É andando ou pedalando. Benza, Deus. Eu fui fazer esse show. Era Festival do Camarão. Uma festa que acontece em muitos lugares no interior do Pará. E eu sou uma pessoa um pouco que perde o controle quando eu vejo o camarão. Porque o nosso camarão, gente... Imagina uma pipoquinha. Parece uma pipoca. É um negócio que você come. E aí você não consegue parar de comer o negócio de tão bom que ele é. Eu sou assim, Gabi. E, menina, eu não consigo parar de comer chocolate, coxinha, torta, bolo, dobradinha, feijoada, nugget. Menina, caiu no chão. Não interessa. Eu pego. Eu volto a comer. Amor, caiu na merda. Eu vou, eu vou, pego o nugget e chuchu. E eu volto a comer. E aí o Boff chegou na cidade. Chegamos com a banda lá, lá, lá. Eu fui pro hotel descansar. E ele falou, vou dar uma volta na cidade pra fotografar. Quando ele volta pro hotel, ele me pega com um balde. Sabe aqueles baldes de cinco litros? Um balde cheio de camarão. E dois litros de açaí. E um quilo de farinha. Baguda, que é uma farinha. Ele olhou, acho que ele ficou um pouco assustado, assim, quando ele viu aquela quantidade de comida. Eu falei, ó, eu custo tanto a vir fazer show nesses lugares no interior do Pará, que quando eu venho, eu preciso matar a saudade da minha comida. E ele ficou assim, beleza. Menina, você não vai acreditar. Mas eu falei a mesma coisa pra um ex-namorado meu, quando ele me viu ficando com o meu primo no interior. Olha, eu custo tanto a vir nesses lugares no interior, que quando eu venho, meu amor, eu preciso matar a saudade. Aí eu não sei por quê. Ele não falou beleza, assim, igual o seu boy falou. Estranho, né? Não me julgou. Saiu, como se nada tivesse acontecido. Falou, eu vou pra passagem de som. Vou ficar lá com o pessoal da banda. E te espero lá pro show. E eu, beleza. Fiquei no quarto, no hotel. Fiquei me arrumando com o meu maquiador. Bererê, barará. Quando eu chego, corta, para. Garrett, é o nome do meu digníssimo boy. Tinha tomado um pouquinho além de cachaçinha de jambu, assim. Tinha bebido um pouquinho além da conta. E os meninos da banda, a galera já tá acostumada a ficar ali antes do show, bebendo e tal. E aí tava um pouquinho, acho que ele tinha tomado muito sol. Tinha assim, tava, uniu o cansaço. Resumindo, o boy ficou bíbado. Pra quem nunca tomou cachaça de jambu, eu vou tentar explicar pra vocês. Assim, você toma um golinho e você fala, olha, que gostosinho. Dá uma tremidinha assim na boca. Você toma um segundo gole e pensa, gente, acho que talvez, aí, isso seja forte. Forte, meu amor, no terceiro você tá. O que está acontecendo aqui, meu Deus? Satanás decidiu colocar uma brincadeira na minha boca e me levar pra Nárnia. Olha que guarda-roupa maneiro que tá falando comigo. Cadê minha língua? Eu não sinto mais nada. Depois disso, meu amor, é só ladeira abaixo. Ou é bicilância, né? A bicicleta lá, a ambulância que te leva. Ele tava com muita vergonha de que eu visse ele bêbado na nossa primeira experiência mais íntima, né? E eu... Gente, cadê o Garrett? Aí todo mundo querendo esconder. Não, Gabi, ele tá lá embaixo. Não, mas vamos logo pro palco. A galera querendo... Não querendo que eu visse ele. Gente, o que aconteceu? Não, ele tá... Daqui a pouco ele aparece aqui do lado do palco. Você não sabe como se esconder do seu crush pra não passar vergonha quando enfiou o pé na jaca? Então, seus problemas acabaram. Contrate agora os escudeiros da Manguaça. Músicos altamente gabaritados que fazem parte da banda da cantora Gabi Amarantos irão te ajudar a te esconder quando você estiver mais pra lá do que pra cá. Enquanto você melhora o seu bafo de bebum, eles entretêm o seu crush tocando grandes sucessos como Is My Love, Creme, Chana Lá e entre vários outros. Ligue agora e agende o seu horário com os escudeiros da Manguaça. A disponibilidade dos escudeiros da Manguaça depende da agenda de show da Gabi Amarantos que pode estar carregando 3 litros de camarão. E aí começamos o show. Show incrível, maravilhoso. O público... Incrível. Quando acaba o show, eu desço, ele está... Parece um pinto molhado com uma cuia de tacacá que é uma sopinha que a gente tem que é muito boa para curar a ressaca. Muito constrangido, achando que eu ia terminar com ele porque ele estava bêbado. Olha, amor, se todo ex-namorado meu quisesse terminar comigo quando eu estivesse bêbada, mas que eu não tinha começado a namorar nessa vida. E como é que faz para a gente encomendar um balde de 7 litros de tacacá? Que ela falou que é um negócio que cura a ressaca. Não, só para saber assim, a amiga de uma prima quer saber. Eu falei, meu amor, deixa eu te dizer uma coisa. O que não nos quebra, nos fortalece. Você viu o meu lado de pessoa descontrolada quando quer comer, a vontade não me julgou. Por que eu vou julgar o teu goró? Vamos ficar de boa. Está tudo certo. Estamos juntos e vamos completar 8 anos de muito amor. Ah, que final mais lindo. Que história mais linda de vocês, Gabi. Eu adoro quando posso mandar áudio termina com uma vergonha alheia. Sim, eu adoro, mas eu também acho muito fofo. Quando termina assim, com um final feliz. Ah, muito obrigada por compartilhar a história de vocês com a gente. Gabi, eu amei. Garrett, eu amei. Garrett, eu adorei falar o nome dele, gente. A gente precisa ser amigo, eu quero falar. Ei, Garrett, eu adorei. Viu só, gente? Ainda há esperança no amor. Quem sabe você que bebe uma torre de chope sozinho vai encontrar a sua alma gêmea tomando 5 litros de açaí. Ou, de repente, você que foi expulso do rodízio de pizza por comer demais, você vai descobrir o quê? Que o seu verdadeiro amor é o pizzaiolo. Se bem que, também, essa relação talvez não dê muito certo. Mas, no final das contas, o que importa é o amor. E a gente não tem medo de mostrar quem a gente é de verdade. Então, se você está escutando, posso mandar áudio e passou aquele constrangimento maroto na frente do mozão e está com vergonha, manda esse episódio para ele ou para ela para mostrar que se a Gabi e o Garrett estão juntos há tanto tempo, vocês também podem ficar. E é isso aí, pessoal. Eu espero vocês na próxima quarta com o episódio novo do Posso Manda Áudio no Globoplay G Show ou na sua plataforma de áudio de preferência. Beijo, lindôcios! Gente, eu amei a história. Eu amei! Eu adoro fazer assim, que nem ela faz a Gabi. Agora, não custava ela ter mandado um balde para nós, né? De camarão. Achei até... Pô, ela tinha 5 litros? Sinceramente! Mas eu queria um balde de brigadeiro. Ah, eu ia enfiar a cara. Depois, será que dá para tomar o tacacá? Nossa, minha filha, não tem tacacá que resolva. Imagina, 5 litros de brigadeiro? Eu ia me cagar inteira. Vocês vão popir, né? É, mas é o que ia acontecer. E aí você... E aí E aí aí A CIDADE NO BRASIL